Olá, bom dia! Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Carolina Monteiro tem as informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. A agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff hoje tem início às 3 horas da tarde quando ela recebe o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Depois, ela participa da abertura da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. A conferência será realizada no Centro de Convenções, aqui em Brasília. E ela também contará com a participação da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário. O tema este ano da conferência é mobilizando, implementando e monitorando a política e o Plano Decenal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. A meta é justamente dar continuidade a essa discussão que busca assegurar, garantir os direitos das crianças e adolescentes, além de finalizar esse Plano Decenal. A conferência vai até sábado e são esperadas a participação de mais de 3 mil pessoas. Malu? Carolina, a presidenta decretou o luto oficial pela morte do cardeal Dom Eugênio Salles, o arcebispo mais antigo do Brasil? Exatamente, Malu. O luto oficial será de 3 dias. A contar de hoje, a medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações.